O tempo é agora Padre José António, bem-vindo Muito obrigado O que é ser a Cipreste de FAF? Olha, eu ser a Cipreste de FAF é assumir uma missão, digamos assim, também de ser com os outros, de estar com os outros Eu costumo mais dizer que eu estou a fazer de Arcipreste No fundo, o ser Arcipreste é uma missão que se é confiada num determinado tempo E, portanto, desde 2018 eu estou a fazer de Arcipreste de FAF É o primeiro mandato este? É o primeiro mandato, sim Eu estou em FAF desde 2017 E, portanto, um ano depois o ser bispo pediu-me esta missão também De coordenar um pouco ali naquelas terras de FAF A ação das paróquias e das comunidades paroquiais E, portanto, para mim é uma alegria, sobretudo porque, em primeiro lugar, é ser padre com os outros padres Que estão ali ao serviço Na missão de sermos, com aquele povo, uma igreja que caminha e que procura ser fiel à missão que tem Que Deus lhe dá Que vem do batismo de cada um E que procura, com fidelidade, corresponder às exigências do tempo presente Para quem nos acompanha e não está bem localizado Geográfica e culturalmente Dado-nos, assim, alguns traços Onde é que fica, geograficamente, FAF? E quais são aquelas características que tu destacas do povo de FAF? Muito bem Há um slogan bem conhecido de FAF Que é com FAF ninguém FANF Para referir um pouco daquela justiça limpa Que é muito própria e característica daquela gente De facto, as pessoas em FAF têm uma aptidão para dizerem o que pensam E não andar com um grande politicamente correto As pessoas são frontais, verdadeiras também Sem esquemas, digamos assim Portanto, é uma marca muito própria das pessoas Que eu aprecio, confesso, gosto dessa frontalidade e dessa verdade Do ponto de vista geográfico, o arcipestado de FAF Está ao interior da nossa diocese A fazer fronteira com já porções da diocese do Porto Portanto, digamos, é uma zona mais interior A fazer fronteira com outra diocese já Um pouco desviado já, digamos, do centro geográfico da diocese Temos Guimarães ao lado Temos Solurico, Cabeceiras Pobo Lenhoso É os... Vieira do Minho também, no fundo Faz fronteira com Solurico, com Cabeceiras Com Vieira do Minho, com Pobo Lenhoso Com Guimarães E depois com toda a corda que já faz parte da diocese do Porto Felgueiras Pelo menos Felgueiras, sim Como é que está organizada a vida paroquial? Isto é, quantas paróquias temos neste momento? Quantos paróquios temos em FAF? Ok O arcipestado de FAF é composto por 37 paróquias Sendo que 36 fazem parte do Conselho de FAF E uma delas faz parte do Conselho de Solurico de Basto A paróquia de São Bartolomeu do Rego É do ponto de vista civil, território de Solurico Mas do ponto de vista religioso ou eclesiástico Faz parte do arcipestado de FAF Tens conhecimento dessa característica? Por que é que isso aconteceu? Olha, não sei muito bem, confesso Não sei se é o que acontece na grande maioria dos casos Que é um paroco ali da fronteira que... Quando os arcipestados foram organizados Estava confiada à mesma paróquia Exato Já tenho contado aqui outros arcipestos, situações semelhantes Por isso eu fiz a pergunta Mas convencido que seria também por essas razões Sim, creio que também há Não conhecendo tudo Também não estou ali assim há tantos anos quanto isso Há também do ponto de vista da identificação das pessoas Uma ligação que eu diria afetiva Das pessoas de São Bartolomeu para a banda de FAF Deixa eu dizer assim Portanto, há ali uma... Isso vê-se, por exemplo, no fluxo, por exemplo, da feira Onde é que as pessoas de São Bartolomeu vão à feira? A Solurico ou a FAF? Eu diria, sem fazer uma sondagem pessoa a pessoa Que maioritariamente irão à FAF Digamos, talvez tendem mais para vir para a FAF Do que propriamente para a Solurico Mas isto também não é um dogma aquilo que eu estou a dizer Mas a verdade é que o território é este Trinta e sete paróquias E párocos? Nós somos para as trinta e sete paróquias Treze párocos Com idades compreendidas entre os trinta e cinco Creio que o mais novo tem trinta e cinco anos E o mais velho terá setenta e sete anos E, portanto, somos este conjunto de padres Até com uma boa média de idade dos sacerdotes Já ali uma... Somos ali uma meia dúzia de padres Até na casa dos quarenta anos Portanto, seis de nós teremos à volta de quarenta anos Alguns até ainda nem lá chegaram Portanto, a esse nível somos, diria, um arcipestado Em média de idade até relativamente baixa Comparativamente com outros E servimos uns com duas paróquias Outros com três, outros com quatro E até alguns com cinco paróquias O máximo que temos é colegas, sacerdotes, párocos Que servem neste momento cinco paróquias E um deles até, além disso, com um santuário também mariano O único que o Conselho tem O Santuário da Senhora das Neves E, por isso, é a realidade geográfica E dos recursos humanos No que a padres párocos diz respeito Nós também temos no arcipestado Dois diáconos permanentes Que colaboram com os paróquias Uma média alta, tendo em conta O número de diáconos permanentes na Arquiliceia Por acaso, agora que diz isso Tendo nós um número tão baixo Do facto, dois deles estarem em FAF Também, digamos assim, nos alegra E ambos estão também empenhados na ação pastoral Colaborando com párocos Um que tem cinco paróquias Outro que tem três paróquias E, portanto, também envolvidos na ação Além dos párocos e dos diáconos permanentes Ainda há cinco sacerdotes Já que foram paróquias E que, pela idade avançada E sendo naturais Do Conselho de FAF Estão ali a residir E também fazem uma boa colaboração Com os paróquias Na ajuda, às vezes, às celebrações Ou às confissões Também marcam presença Nos nossos encontros Sejam eles de oração ou de formação E, portanto, somos estes Treze paróquios Dois diáconos permanentes Seis sacerdotes Que, não tendo uma nomeação pastoral paroquial Colaboram connosco E um diácono em estágio pastoral Fala-nos, então, dos encontros Referiste que há uns vossos encontros Sim Que encontros acontecem? Como é que se riu no clero Do arcipestado FAF? De que modos é que acontecem esses encontros? Esta reunião que nós chamamos Designamos mensalmente por palestra do clero Mensal? Mensal, sim Nós somos um arcipestado, diria Olhando para a realidade da diocese Médio Nem somos dos maiores Que têm uma divisão Também em zonas pastorais Não existem zonas Não temos Portanto, todo o arcipestado É uma zona pastoral Deixa eu dizer assim E, portanto, nós reunimos o clero Mensalmente Numa manhã A terminar sempre com o almoço Em que rezamos Em que combinamos a nossa vida As nossas agendas Partilhamos um pouco também das nossas inquietações E procuramos também Nesta base da relação entre os colegas sacerdotes Irmos correspondendo àquilo Que é a nossa missão De animar De guiar e de conduzir As 37 comunidades parqueiais Portanto, é a palestra mensal E depois, a partir daí Também a organização da vida E das propostas que vamos fazendo Há um local de sede Ou essas reuniões vão sendo rotativas Por vários locais Na história do arcipestado Penso que já se experimentaram modelos vários Nestes últimos anos Que são os meus primeiros Como o arcipeste aqui em FAF Temos optado por reunir Tendencialmente na paróquia de Santa Eulália Às vezes por razões até Dos parcos das paróquias Porque tem que vir às finanças Porque às vezes até se aproveita Esta vinda à cidade Para além da palestra Também se preparar outras coisas E fazer outros trabalhos E portanto, regra geral Reunimos no centro postural Da paróquia de Santa Eulália de FAF Quais são as atividades principais De todo o arcipestado? Olha, nós temos Algumas boas iniciativas Que preservamos e mantemos E que até já vinham Desde antes de mim Deixa eu dizer assim Porque isto de ser arcipeste É uma missão que se assume no tempo Que não é eterna Ainda bem que assim é E no fundo procuramos também Ver do que se faz Aquilo que com os outros É possível continuar a fazer E a mais-valia que elas possam significar E também estar-se aberto E usar da criatividade Para pensar coisas diferentes Eu penso que a atividade arcipestal Até, digamos, que nos alegra de organizar E que até já começou Ainda eu não estava em FAF Em 2016 É uma atividade chamada Natal em Família Que é um encontro que até surgiu No ano da visita pastoral última ao arcipestado Que foi um encontro arcipestal para homenagear casais Que celebravam especiais bodas de matrimónio E essa iniciativa Que naquele contexto se organizou Sobretudo em virtude da visita pastoral Ganhou raiz E nunca mais deixou de se fazer Naquela semana entre o Natal e o Ano Novo De proporcionarmos um espaço Que é de homenagem Mas que também é da manifestação da alegria da família No contexto do Natal e da Sagrada Família E que tem envolvido E envolve sempre Uma grande quantidade de casais Que aceitam participar numa gala Chamemos-lhe assim O que é que se faz nessa tarde, nesse dia? É, costuma ser até uma noite Usamos até a sala mais nobre Que o Conselho de Fafo tem O Teatro Cinema Também que regra geral é Cedido pelo município para essa finalidade No fundo é como Este momento, esta noite É composta de duas partes Um primeiro momento de homenagem aos casais Entregamos a cada casal que queira participar E é na base da liberdade Ninguém é obrigado a participar Mas convidando e os casais estando presentes Entregamos uma pequena lembrança a cada um E nós convidamos para este Natal em família Os casais que fazem 25, 50, 60 ou até mais Eu lembro-me que em 2019 Tivemos um casal que celebrou 70 anos de casamento E ainda estão vivos Ambos, portanto, já vão a caminho de 73 anos de casamento E também convidamos E eu até acho que é uma coisa muito bonita E já era assim, portanto, não tenho mérito nenhum nisso Convidamos os casais que Naquele ano Celebraram o seu matrimónio No fundo, fazemos uma conjugação Dos que vão à frente mais no caminho Com aqueles que estão a iniciar o caminho E é bonito esse encontro É sobretudo uma festa E um momento também musical Que habitualmente se associa Na segunda parte Convidamos alguém a cantar No fundo oferecemos aos casais Em bodas e em festa Além de uma singela lembrança Também um momento de música O Natal também é propício a essa celebração E outras atividades promovidas pelo vosso recipestado Nós temos depois também E isto faz mais ou menos Regra que vem de trás Espaços também importantes Ligadas à formação Dos ministros e dos ministérios Não temos Entretanto, é verdade que A pandemia foi uma razão Digamos assim Em muitas destas coisas Teve um impacto forte a pandemia No vosso recipestado? Eu creio que como em todo lado É indiscutível De facto Eu penso que Para sermos honestos Já todos sentiríamos Esse esvaziamento lento Que as igrejas iam tendo Mas é indiscutível Que a pandemia Fez ir muito mais depressa Esse esvaziamento E digamos que esta retoma Do pós-pandemia Ainda é muito lento Digamos assim E sobretudo Se calhar Para muitas pessoas Já não vai ser retoma Nenhuma Eu creio que é É indiscutível em toda a parte E lá também o sentiremos E sentimos A ponto E agora até falando Como o paroco Por exemplo Na paróquia onde sirvo Numa delas Ter sido necessário Reordenar as nossas missas De domingo Reduzindo Em número de um As missas que tínhamos Na paróquia Ao domingo Não só por causa disso Mas também atendendo Que houve um esvaziamento Das igrejas Pronto Então sobre as atividades É A formação Dos diversos ministérios O arcipestado Organiza Em modelos diferentes Em maneiras diferentes Uma formação De âmbito bíblico Aberta Ela era essencialmente Presencial antes da pandemia No ano da pandemia Fizemos-la online Também Mantivemos essa Essa tradição E é alguma coisa Que eu penso Que as pessoas Gostam e apreciam Sentem falta Há uma De facto Uma cedência De muitas pessoas Por conhecer mais e melhor A palavra de Deus Eu sinto isso Até Na iniciativa paroquial Do grupo bíblico Que mantemos E que procuramos manter Mesmo que Em formato online Aproveitando Aquilo que também A tecnologia Nos proporciona Mas o arcipestado Como arcipestado Regra geral Também organiza Formação bíblica Para os seus agentes Da pastoral ordinária Da catequese Ou da evangelização Ou da liturgia Mas também aberto A quem queira participar Juntamente com a formação bíblica Também a formação Do contexto litúrgico Para os ministérios litúrgicos Dos leitores Dos acólitos Dos cantores Procuramos Com a prata da casa Chamando alguém Da diocese Também os departamentos Tio Susanos Que também vão cuidando Dessa formação Ou até mesmo Alguém fora da diocese Procuramos dar Aos ministros Que servem na liturgia Uma devida formação litúrgica Isto é também uma marca Que o arcipestado já trazia E que eu acho Que tem continuado E que é para continuar Outra iniciativa Que também marca o arcipestado E foi uma coisa criada Em 2019 E era já uma necessidade Identificada no passado Prendia-se com a criação De um espaço A nível do arcipestado Que desse resposta A uma quantidade Muito grande De pessoas Que não tinham O sacramento do Crisma E então Em reunião do clero Com os padres E os diáconos Decidimos E também isto Foi uma Digamos Algo que os próprios padres Assumiram Conduzir e fazer Criámos um percurso Aquilo que entendemos Possível e razoável A propor A quem Tendo mais de 25 anos E não sendo crismado Se quisesse preparar Para receber o Crisma Nós começamos em 2019 E fomos abruptamente Interrompidos pela pandemia Logo em fevereiro Março Portanto esse primeiro ano Foi assim muito conturbado Porque começou o presencial E depois ficou um bocado Suspenso E já o acabamos Online E depois no ano seguinte Fez-se o Crisma No ano a seguir Um grupo muito significativo De pessoas Também se inscreveram E participaram E começámos em novembro O terceiro grupo Digamos assim Já de adultos Com isto E também com alguma exigência Porque também foi Algo que nós não quisemos Abrir mão Dar a possibilidade às pessoas Mas também não ser De qualquer maneira Se calhar nestes três anos Com este que está em curso Já Mais de uma centena De pessoas adultas Do Arcipo Estado Se prepararam Para o Crisma E o celebraram Porque não o tinham Seja lá por que razão for Porque na catequese Deixaram a catequese E foram para o futebol Ou outra coisa qualquer E é uma atividade Que o próprio clér Do Arcipo Estado Assumiu A braços E no fundo Também tem a responsabilidade De a conduzir Dividindo entre nós Entre os parcos E os diáconos Cada encontro mensal Destes que se proporcionam Os jovens Nós estamos aqui perto Da Jornada Mundial da Juventude Ao falares do Crisma Veio-me ao pensamento Imediatamente dos jovens Como é que estamos De grupos de jovens No Arcipo Estado de FAF Sem ser exaustivo Mas do conhecimento que tens O que é que nos podes dizer E até sobre esta realidade Como é que FAF Está a preparar A Jornada Mundial da Juventude Muito bem É um desafio Desde logo Que se põe diante de nós Do ponto de vista Da realidade juvenil Arcipo Estado Há um conjunto Considerável De paróquias Que vão tendo E mantendo Entre a catequese Os escuteiros Este caminho De realidade juvenil Para lá disso Como grupo de jovens Já desligados Da catequese Ou até dos escuteiros Não são tantos quanto isso A verdade é que O Arcipo Estado de FAF Na sua realidade De 37 paróquias Tem também Uma diversidade Geográfica E populacional Muito distinta Há paróquias Que são muito pequenininhas E como Se calhar Há paróquias Que não têm catequese Nenhuma Portanto Não têm crianças Para ter catequese E outras que têm Pouquinhas Sei lá Estou a pensar A paróquia de Fornelos Que é encostadinha à cidade Onde sirve também Como parco Tem catequese Organizada em 10 anos Mas com grupos Muito pequenininhos Com 3, 4 crianças Em cada grupo E FAF tem centenas A paróquia de FAF Tem mais Mas a paróquia de FAF Como população residente Tem 16 mil pessoas Portanto Mal corria Seria muito mal Também se não tivesse E as que têm São uma porcentagem ínfima Daquelas que podia ter Portanto Isto também Tem muito Mas devia ter muito mais É sempre Não ficar satisfeito No fundo Com aquilo que se tem E podermos também Chegar àqueles que E são a maioria Os que não vêm Porque a maioria São os que não vêm Não os que vêm Mesmo em FAF Ainda já se nota Essa ausência Dos adolescentes E das crianças Na catequese Repara Obviamente Nós Paroquialmente Em FAF E temos quase 700 Crianças em percurso De catequese Nos 10 anos Sistemáticos Da catequese Começamos Com grupos De cerca de 100 No primeiro Segundo e terceiro ano E terminamos Com grupos De 30 40 É perceber No fundo Qual é A taxa De desistência Que um percurso De catequese De 10 anos Vai mostrando Mas voltando À questão juvenil E sem particularizar Digamos Nenhuma paróquia Há de facto Entre a catequese E os escuteiros Algum dinamismo É também assente nisso E também alguns grupos Até uns mais ligados Por exemplo À jovenca E há pelo menos Um grupo Jovens encaminhados Jovens encaminhados Exatamente Há também Numa paróquia Um grupo ligado À juventude franciscana Grupos informais Paroquiais De jovens Muitas vezes até Ligados à questão De animação De uma missa Até se calhar Com uma catequese Onde os mais pequenos Participam É também Algo que acontece E é um pouco Nesta realidade E só nos interessa isso A realidade O que somos E não aquilo que Achávamos que podíamos ser É a partir da realidade Ir fazendo também este caminho Aproveitando A graça e a riqueza Que é a JMJ E a equipa No caso O padre Vítor Que é o meu colega E parco Em FAF Que está a acompanhar Um pouco Esta Um pouco Não Inteiramente Esta dinâmica Da JMJ Também Na comunhão E na cooperação Com os outros parcos Que ou eles Ou alguém em nome Procuramos constituir Uma pequena equipa Arcipestal Usar a sigla O COA Portanto O Comitê Organizador Arcipestal E que tem E que está a preparar A chegada dos símbolos E que toda a diocese Vai viver ao longo deste mês E está a viver ao longo deste mês E que nós também vamos viver Com certeza E também Essa possibilidade De recebermos em julho Os jovens Que vêm de outras partes Do mundo Ao nosso arcipestado E também há um compromisso Assumido De recebermos No nosso arcipestado Até mil jovens Estamos a Pelo menos a esforçar-nos Também em articulação Com a Câmara Municipal Com as forças Também vivas Do Conselho Para podermos receber Naqueles cinco dias Esses jovens Portanto Está em marcha E também Com a legítima esperança De que As Jornadas Mulheres Possam ser aqui Um elan Renovador De levar Não sei se é tanto Levar os jovens À igreja Se é levar a igreja A igreja aos jovens O que tu pensas sobre isso? Parece que é o nosso Grande desafio É trazer os jovens Para a igreja Ou é fazer com que A igreja esteja Junto dos jovens Na vida dos jovens? Eu penso que as duas coisas São boas E complementam-se Uma ou outra Mas não creio Que uma também Se possa fazer Sem a outra Não podemos Simplesmente Estar à espera De pegar-nos jovens E atirá-los Para dentro da igreja E acharmos Que eles já são igreja E já lá estão É também preciso Um movimento contrário No fundo Quase um processo De descentralização Para irmos também Ao encontro Da igreja em saída Do Papa Francisco Sim, da igreja em saída Eu acho que o desafio É Está à vista De todos De todos E exige De todos nós Esta conversão Que o Papa tanto fala Também de aceitarmos Que não podemos Continuar E fazer sempre Como sempre se fez Esperando que a coisa mude Por obra e graça Do Espírito Santo Digamos assim Ele faz a parte dele Mas não nos dispensa De fazer a nossa parte E eu penso Que as Jornadas Mundiales São uma oportunidade Única Irrepetível No nosso contexto Que exige Também da nossa parte Como párocos Como catequistas Como animadores Como pessoas Envolvidas e empenhadas Na igreja Na construção da igreja Esta Digamos Esta missão De nos aproximarmos Daqueles que Até foram batizados Até Fizeram uns anos Da catequese E até se calhar Receberam a primeira comunhão Mas O seu crescimento Os grupos E as referências As suas opções As motivações E as prioridades Os afastaram De uma vivência Em contexto Eclesial Que não é necessariamente Levá-los para a missa Porque a igreja Tem que ser mais do que a missa E se calhar Muitas vezes O nosso problema É que quase que só temos A missa para dar Não temos quase mais nada Para dar Sendo a coisa mais importante Que temos Não pode ser se calhar A primeira Para muito desta gente Sim Porque E esse é o nosso desafio É verdade É encontrarmos uma forma De a igreja estar Junto dos jovens E da sociedade em geral Que não seja apenas Através dos sacramentos Há de lá chegar Mas a porta para lá chegar Tem que ser Se calhar de outra maneira E a verdade É que existem experiências E contextos Que hão de ser inspiradores Também para cada um de nós E também andámos À procura deles Também os abraçámos Como desafio Com a incerteza Que tudo isso significa Porque se soubéssemos Que ia dar certo Então Já todos tinham feito Isto da procura Da busca Do Será por aqui Com a desconfiança Que pode não ser Bom Eu acredito que Os apóstolos E a igreja Em todos os tempos Sentiu essa incerteza A confiança Irredutível De que Deus É que conduz Que o Espírito Santo É que anima Mas Mas caminhando Taqueteando Às vezes Confiando Acima de tudo E como os jovens Estão a arriscar Esses caminhos Em Fafo Sentes que Fafo Está a arriscar Nesses caminhos Eu Eu sinto que sim E assumo que sim Pessoalmente falando E até paroquialmente falando É um projeto Assumido E partilhado Não é Da minha cabeça Graças a Deus Porque se assim fosse Eu tinha que Suspeitar muito mais dele Mas já é Sentido E abraçado Por outros Não só por quem Comigo é paroco E faz parte Da equipa Sacerdotal Da nossa unidade pastoral De Fafo e de Fornelos Mas também sinto Que há Abertura da parte Até de outros colegas Para Porque nos Confrontamos com isto De facto O Evangelho Não muda O essencial A liturgia Não tem Não tem que mudar E virar E ficar de pernas Para o ar Tudo isso é bom E tudo isso faz falta Mas há aqui Maneiras e modos E ferramentas A abraçar E a tentar Para que A realidade Não seja A da deserção A que temos assistido De conseguirmos ser Uma proposta Credível Válida E de levarmos No fundo As pessoas A porem com seriedade A questão de Deus Nas suas vidas Também na pertença E na No ser E no pertencer Ativamente A uma qualidade paroquial Portanto Estamos em processo E como todos os processos As coisas também Não são automáticas Que reflexão Temos feito Ou até que propostas Já concretas Têm acontecido Se calhar Não da reciprocidade Mas de paroco De paróquia O que é que já Podemos ver Em FAF Nesse sentido Olha Nós Desde 2018 19 Isto já era um trabalho Que até Anteriormente Já estava a ser feito De paróquia Pelo menos No que é a paróquia de FAF Como paróquia Do centro Do concelho E também Ainda com uma grande Realidade rural Sendo cidade Mas ainda assim Com uma marca Da ruralidade muito forte Porque é indiscutível Esse processo Já vinha a ser feito Antes De abrir A comunidade paroquial Ao exterior Digamos assim E levar A comunidade E a paróquia Também Para fora Daquilo que era O templo As igrejas As liturgias E as celebrações E no fundo Foi continuar isso O que temos feito Sobretudo A partir Da renovação divina Do padre James Malone E até dessas propostas De formação Que também fomos fazendo Com o padre Tiago Ao nível Da renovação divina O kickstart O traction São no fundo Processos de Padre Tiago Refere-te A um paróquia De Setúbal De Setúbal Que acompanha A renovação divina Em Portugal Exatamente O padre Tiago Veloso É paróquio E no fundo Tem com outros padres Até de Não só da nossa diocese Para lá da nossa diocese Partilhado um pouquinho Estas inquietações De De uma proposta De renovação Espiritual Pastoral Das comunidades Para que elas Correspondam mais e melhor À missão que têm Enquanto comunidades Que são chamadas A Fazer aquilo que Deus Espera que elas façam E não aquilo que elas Querem fazer E no fundo Com tudo isto E neste processo Repara Estamos em 2023 Isto vem pelo menos Como processo Partilhado Em equipa De meia dúzia De pessoas De renovação divina Refletindo Também vendo que caminhos Para a paróquia O que é que podemos Abraçar E é neste contexto De oração De reflexão De discernimento De vermos a realidade Também E de sonharmos Tentando-nos Tentando-nos abasteir Daquilo que nós queremos Porque Ainda que seja sempre limitado Porque somos o que somos Mas perceber Para onde é que Deus aponta Caminho Quais são os caminhos Que Deus nos aponta E em processo E continuámos em processo Abraçámos o alfa Fizemos o primeiro alfa Que terminámos recentemente Avaliámos com uma experiência Muito positiva A dar já sinais E ele terminou Há um mês E já se sente Ao fim do primeiro Sinais evidentes De que Funciona É bom Transforma Renova as pessoas Não põe ninguém De pernas para o ar Nem Mas de facto Cria nas pessoas Um sentimento especial De ligação Uma ativação Nas pessoas E nós queremos Que isso continue E no fundo O primeiro alfa Terminou O segundo alfa Está projetado Há de acontecer Em 2023 E isso sucessivamente E é este processo Que nos faz Ir Caminhando Partilhando Também A alegria De ser cristãos E de Tentar Chegar A esses tantos Que são a maior parte Dos indiferentes Face à igreja E à comunidade cristã Que muitas vezes Também A usam Mais ou menos Como supermercado Que vão Buscar O papel O batismo A missa O funeral Ou não sei o quê Para ser Uma comunidade De pertença De ligação De vida Cotidiana De relação Porque é isso Que se pretende É esse o sonho Do arcipreste José António Para o arciprestado De Fave Essa renovação A partir De algumas ferramentas A esse o sonho Como arcipreste Quando pensas Nessa tua missão Que sonho tens? Eu tenho o sonho De sermos fiéis Àquilo que Deus espera de nós E é preciso Digamos A humildade De nos deixarmos guiar Esvaziando-nos também Das nossas certezas Não tenho certeza Tenho certeza Muito poucas certezas Quase nenhuma Se é que tem alguma Se é que tem alguma Tens a certeza Que não tens certeza Tenho a certeza Que não tenho certezas Não é? Mas Tenho a esperança De que Nos deixemos todos Conduzir E Fazendo de Deus O centro e senhor Da nossa vida E a partir daí Procurando Ser Resposta Às mil Inquietações Problemáticas Confrontações Que a vida nos traz O meu sonho É que sejamos A igreja de Jesus Fiel ao evangelho Simples Mas alegre Digamos Onde as pessoas Se sintam bem Se sintam verdadeiramente Família Se gostem Umas das outras E quanto trabalho Não temos aqui Para fazer Para que as pessoas Que vão à missa Ou que andam na catequese Ou que fazem parte Dos movimentos Mais da postulada Ou menos da postulada Se gostem Umas das outras E se queiram bem Umas às outras Eu acredito numa igreja assim Com uma dimensão humana Muito forte Sabendo que Quando Jesus disse Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Estávamos a dizer Como é que devíamos estar na vida Como seus discípulos E isto É para ser efetivo Eu sonho uma igreja assim Onde O amar Ao modo de Jesus Seja mais realidade E portanto Há um trabalho De humanidade De relação De criar nas pessoas O gosto De estarem juntas E nós passamos Nós estamos muitas vezes Reunidos Por razões Operacionais Operativas A não sei o que Mas não sei se estamos Unidos de alma e coração A sermos discípulos De Jesus Os padres Uns com os outros Os paroquianos Uns com os outros Os que fazem parte Dos movimentos Ou simplesmente Aqueles que Sendo paroquianos Vão Participam E estão Criar o gosto De sermos uns Com os outros É o sonho Acho que é o evangelho Quem é o José António Para terminarmos De onde vens Como é que chegaste até aqui Qual é o teu percurso Como é que foste parar ao seminário Sem ser muito exaustivo Em todos esses pormenores Fala-nos um pouco de ti Olha Eu sou Natural De Santo Recato Do Conselho De Guimarães Nasci numa Família Católica Sou o segundo Somos cinco irmãos Portanto tem mais de quatro irmãos A minha ida Para o seminário Deu-se calhar Quase como todas Eu Com o passar do tempo Vou percebendo Que todas as histórias De vocação São diferentes Mas com muitos pontos Em comum Umas com as outras Entrei para o seminário Menor Com 17 anos De idade Já depois até De ter deixado E feito o nono ano E já até Trabalhava Já foi um pouco Ali já Depois de Amadurecer Essa possibilidade De dialogar Com o meu parco De então Entrei para o seminário Fiz o percurso Do seminário menor E do seminário maior Na nossa Diocese Entretanto Já como diácono Tive a graça De estar dois anos Como diácono A trabalhar No jornal de Ardmin Fiz parte da redação Desta casa Desta casa Durante dois anos Portanto aqui Como eu dizia Na altura Estava a fazer De jornalista A escrever notícias Com o Seu doze Padre Zé Miguel Que entretanto Já partiu Do meio de nós Mas aqui estive Também E foi um tempo Muito importante Para mim Que eu dou Muitas graças a Deus Por quanto Nesses dois anos Também cresci Não só Naquilo que diz respeito Ao mundo da comunicação De um jornal cristão Que todos os dias É lançado Mas muito mais Do que isso Nessa sequência Fiz também E tive também A graça De poder ter De estar fora Da diocese Estive quase Oito anos Como padre A trabalhar Na diocese De Aveiro Foi outra Experiência Maravilhosa Da minha vida Onde cresci Onde conheci Mesmo sendo aqui A cento e poucos Quilómetros Uma igreja diferente Uma diocese Muito mais pequenina Quase do tamanho Do arcipestado De Barcelos Portanto Conscientemente Uma paróquia Que a diocese Tem Dividida Por dez arcipestados Mas com uma Dinâmica Muito, muito viva Muito interessante Numa época histórica Também Muito rica Daquela diocese Primeiramente Com a presença De Dom António Francisco Que também já partiu E que foi ali bispo Entre 2006 E 2013 No ano Em que a diocese Comemorou 75 anos Da sua restauração Foram tempos muito bons Que eu dou Muitas graças a Deus Por quanto vivi E por quanto cresci E por quanto isso me fez Também ser a pessoa Que hoje sou Em 2017 Regressei à diocese Para ser paroco Em Faf E em Fornelos Com o padre Pedro Na altura Que ao fim de um ano Foi enviado em missão Para Roma Para estudar E de 2018 para cá Juntamente com o padre Vitor A ser paroco Em Faf E em Fornelos Sou este assim Um padre A tentar ser o que Deus espera Com muitas falhas E pecados Mas acima de tudo A tentar Lavar as pessoas A Jesus E Jesus às pessoas Obrigado José António Pela tua disponibilidade E pela tua presença Aqui neste programa E obrigado também A todos vós Que nos acompanhais Até à próxima semana Se Deus quiser Tchau 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 Tchau